O que você acha que vai acontecer aí? Tá meio esquisito, né? Turbulento. Todo mundo tá sentindo um cheiro estranho no ar, né? Tá. Todo mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer. O que ontem, essa questão de trending topics no Twitter e tudo mais, e vocês me interrompem porque eu falo pra caramba, né? Mas essa questão de trending topics no Twitter, eu, na véspera, tava trending topics no Twitter, sendo chamado de vilão porque tava tirando a esperança do povo, como se meu trabalho fosse dar esperança pras pessoas. Meu trabalho é dizer o que tá acontecendo. Se isso dá esperança, eu tive esperança, não é problema meu, né? Eu simplesmente relato o que tá acontecendo. Aí, no dia seguinte, eu virei trending topics por um motivo totalmente diferente, porque eu resolvi ontem, nos Pingos, nos Is, falar quem são os generais no alto comando do exército brasileiro que estão se posicionando contra uma ação mais contundente do exército. Porque eu já tô dizendo há um tempo que existe consenso dentro do comando de que o Tribunal Superior Eleitoral não conduziu as eleições de forma isonômica. Isso aí é consenso. Só que aí o Alexandre de Moraes andou esticando a corda demais e tem muita gente falando, olha, peraí, qual é o nosso papel constitucional? Quais são os papéis constitucionais das Forças Armadas? Tá lá. É o artigo 142 da Constituição, tá aí, o Marcão tá aí. Se conhece melhor do que eu. São garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem e defesa da pátria. E aí você olha, nesse momento, a defesa da pátria fica vulnerável a agentes externos com o processo eleitoral desses que a gente tem no Brasil. E a agentes internos também que querem subverter as instituições. Garantia da lei e da ordem, ora, lei e da ordem. A lei e a ordem tá sendo desrespeitada todos os dias. O Supremo Tribunal Federal admite que está desrespeitando a lei e a ordem, mas é tudo por um bem maior em defesa da democracia. Um negócio que não tem escrito na Constituição em lugar nenhum. Desrespeitam a liberdade de imprensa, desrespeitam a liberdade de expressão, desrespeitam a liberdade de manifestação. E a garantia dos poderes constitucionais. Pô, que poderes constitucionais? O Brasil hoje só tem um poder constitucional. Exato. Não é coisa de errado. E os caras entendem isso. E alguns entendem. E aí eu falei, eu resolvi falar algo que todo mundo já sabia lá dentro, mas que ninguém falava, porque a imprensa hoje já não existe mais, que são os generais hoje que estão se posicionando de forma mais aberta contra essa ação mais contundente. E eu falei isso, gerou muita repercussão, porque tá tendo reunião de alto comando hoje. Acho que vai hoje, amanhã, e talvez depois de amanhã. E eu falei, quem são? Até cometi um pequeno equívoco, porque eu disse que o general Stunf era comandante militar, acho que do Sul, eu disse, mas na verdade ele foi movido, porque no alto comando eles às vezes mudam de posição, ele virou, acho que agora foi pro Estado Maior, mas não muda absolutamente nada no que eu disse. Falei, falei o nome dos três generais. O general Stunf, o general Tomás, esses dois estão sendo cotados e estão loucos para serem comandantes do exército durante o governo Lula. E falei do general Richard, que eu não coloquei na mesma categoria dos outros dois, como carreirista, mas que também está com uma posição, até uma pessoa que tem muita gente, fala muito bem dele, ele foi comandor de intervenção militar no Rio e tudo mais. Eu acho até curioso, um cara que seja tão forte contra a bandidagem, que não esteja tomando uma postura forte contra o governo que é um governo bandidólatra, que vai entrar no Brasil, e não pelas vias corretas. Então eu acho estranho que ele tenha tido essa posição. Os outros dois não. Eu falei nos pingos ontem. Um era o ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso. O cara ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso. Depois quando ele foi comandante da AMAN, que é a academia que forma os oficiais do exército, a Academia Militar das Agulhas Negras, ele foi o cara que mudou o currículo da AMAN para se transformar em direção a uma AMAN mais progressista. E os militares odeiam isso. Odeiam. Algumas mudanças foram revertidas, outras já não davam mais para ser revertido. Então o cara deformou a AMAN. Sempre foi tido. É uma coisa que imputece os militares até hoje. E esse é o Tomás, o general Tomás. E o general Stunf, esse é o amigão, tem um brother, que trabalha com simplesmente o brother dele, que foi a AGU do Bolsonaro, hoje é secretário-executivo do Xandão. Então o Xandão, o secretário-executivo do Xandão tem um brother dentro da reunião de alto comando do exército. E eu simplesmente falei para as pessoas, falei porque eu acho que tem que falar. Eu sempre preservo as coisas, o off. Mas quando a coisa começa a chegar de dez fontes diferentes, você tem que falar. E aí o que aconteceu foi que hoje, na reunião do alto comando, parece que tem general putinho. Parece que o general Stunf está cuspindo maribondo lá. Não adianta ficar puto comigo. Não adianta ficar puto comigo. Tem que ficar puto com a sua situação. Tem que ficar puto com a divisão. Ah, estão tentando criar divisão dentro do exército. Estou tentando criar divisão nenhuma. Essa divisão existe. É só olhar para baixo. Olha para os seus... Uma característica de um bom comandante é você olhar para baixo e ouvir sua tropa. Ouça a sua tropa. Essa divisão. Não é divisão. Divisão existe em tudo no mundo. Eu só estou expondo o que está acontecendo lá dentro. E o que eu estou dando... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou ler para vocês. Eu avisei ontem, ontem nos pingos, eu avisei que existia uma carta que seria assinada pelos... Por oficiais da ativa. Uma carta de insatisfação que seria assinada por oficiais da ativa. Eu avisei isso ontem, porque eu participo de alguns grupos, com militares, e eu estou quieto, ouvindo, prestando atenção. Eu sou que nem o Emílio. Eu fico ouvindo grupo de WhatsApp. Presto atenção. E eu avisei que seria essa carta. A última vez que houve uma carta assinada por oficiais da ativa foi em 1954, durante o governo Getúlio... Olha isso. 54 a última vez. Durante o governo Getúlio Vargas. A carta foi assinada em fevereiro de 54. Em agosto de 54, os comandantes... Caiu o ministro da guerra, antes, no meio do caminho. Os comandantes acabaram pedindo a renúncia do Getúlio Vargas, que deu um tiro no peito. Então, a última vez que... Essa foi a última vez que 80 coronéis, terentes coronéis, assinaram uma... Da ativa, assinaram uma carta. E agora, neste momento, a gente está vivendo história no Brasil. Neste momento, hoje, já tem uma carta que conta já com a assinatura, neste momento que nós falamos. O link está no meu Telegram, para as pessoas tiverem curiosidade e acompanhar. Qual é o endereço? Qual é o endereço? O meu canal de Telegram é Real P. Figueiredo. Eu não botei no Twitter, nessas coisas, que é mais fácil de automoderação. Mas eu botei no meu Telegram. Canal Paulo Figueiredo. É fácil de achar. Canal Paulo Figueiredo, no meu Telegram. O link também está nas minhas redes sociais todas. Quem me segue em alguma das redes, Twitter, Instagram, etc., pode achar. E, neste momento, a carta conta com 170 assinaturas... 177 já assinaturas. Caramba. Eu falei que a última tinha 80, né? Mas essas não são todas. Porque eles avisam... E eu vou ler aqui a carta, se vocês me permitirem. Pois não. Em primeira mão, aqui no Pânico. A carta... Além dessas 177 assinaturas que estão abertas, já existe uma lista prévia dos oficiais que organizaram isso, eu sei quem são, organizaram isso e vão... e é uma rela original, digamos assim. E, em cima dessa rela, 177 já assinaram. Ô, Paulo, deixa eu... Se você me permitir, eu vou fazer um break só para a rádio. A gente continua com o papo aqui, que a gente está na TV, está na rádio hoje aqui. Pode ir, Reginaldo. Vai lá, a gente continua com o papo aqui ao vivo, quem está no YouTube e quem está na TV. Pode concluir, ô, Paulinho. Não, eu vou ler a carta. Posso ler a carta? Claro, lógico. Primeira mão. Não li ainda em lugar nenhum. As pessoas estão começando a saber. Essa carta foi solta esta madrugada, exclusivamente em grupos de militares. E eu estou... Só que, meu amigo, a informação se tornou pública. O jornalista reporta. Então, isso aqui não tem uma infestação de opinião. Isso aqui é uma reportagem. Estou reportando o que está acontecendo. Carta dos oficiais superiores da ativa ao comandante do Exército Brasileiro. E isso chama atenção, porque ela não é uma carta aberta, não é uma carta à sociedade, ela é uma carta dos oficiais aos seus comandantes, ao comando, como preza a hierarquia militar. E eles dizem aqui, ó, Brasil, 28 de novembro de 2022. Ou seja, a carta saiu ontem à noite. Subscrevem esta carta aos oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro, que o fazem de livre e espontânea vontade. Como membros do Exército Brasileiro, somos sabedores que o Exército de Caxias é uma instituição permanente e regular, sob a autoridade suprema do Presidente da República e reconhecida por seu sacerdócio, disponibilidade permanente e dedicação exclusiva ao Brasil, na qual repousa a confiança do povo brasileiro. Resolvemos tornar público, com base no inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal, a presente carta dos oficiais superiores do Exército Brasileiro, deixando claro que é o exercício do direito estabelecido no artigo acima mencionado e que será colocado em tópicos para o melhor entendimento. Aí eles abrem uma citação aqui. A farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Marechal Manuel Luiz Osório. Ré 1.1 Reafirmamos o nosso compromisso inquebrantável com a pátria e com a sociedade brasileira, formada por patriotas comprometidos com o bem da nação. Reafirmamos o nosso compromisso inquebrantável com a lega liberdade e transparência, atualmente tão requeridas pelo povo brasileiro. Não existe instituição ou poder constituído que possam se colocar acima da lei e da ordem democrática. Os três poderes precisam ser harmônicos e independentes, conforme prevê a Constituição, tendo em seu sistema de freios e contrapesos o necessário limite para que assim se mantenha. Consideramos importante, portanto, que os poderes e instituições da União assumam seus papéis constitucionais, negrito, previstos em lei e em prol da pacificação política, econômica e social, especialmente para a manutenção da garantia da lei, da ordem e da preservação dos poderes constitucionais, respeitando o pacto federativo previsto na regra basilar da Fundação da República Federativa no Brasil. Item 4. Reforçamos a crença em nossa instituição Exército Brasileiro, cuja origem remonta ao sentimento de brasilidade construído a partir da Batalha de Guararapes, 1648, e amalgamado à participação em todos os fatos históricos de relevância da nação. Destacamos, item 5, que os integrantes da Força Terrestre coesos, motivados e conhecedores da sua história sempre estarão prontos para cumprir as suas missões constitucionais com base no mais sublime dos juramentos de, abre aspas, dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Item 6. Aceveramos que os soldados de Caxias, que se preparam dioturnamente com profissionalismo e abnegação, colocam os objetivos nacionais sempre em primeiro plano, desprezando quaisquer interesses pessoais. E aqui, eu acho que isso é uma pancada em certos comandantes carreiristas. Isso já é uma opinião e uma leitura minha. Estamos atentos a tudo o que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica, claro que isso é o Supremo Tribunal Federal e é o TSE, em instabilidade política e social no país. E isso se refere, provavelmente, às pessoas que estão às portas dos quartéis. Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. Isso é para vocês, coleguinhas, que estão em casa, mais fazendo propaganda política do PT e da ordem do establishment que vocês querem reestabelecer, do que fazendo jornalismo. Aí eles botam aqui em negrito. Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abomináveis para um soldado. Nossa nação, aquela que integra os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. Provavelmente sabe, porque por isso que estão à porta dos quartéis. A relação preliminar dos subscritores dessa carta será elaborada por ordem alfabética dentro de cada posto, apenas com as primeiras adesões que foram coletadas antes da sua expedição. Que eu falei, antes dessa carta ser expedida, já existia uma lista que eu não sei quantos tem, pode ter 50, pode ter 100, eu não sei quantos tem. À medida que forem sendo recebidas novas solicitações de adesão, elas serão encaminhadas oportunamente com o nosso mais alto apreço e respeito oficiais da ativa do Exército Brasileiro. E aí, neste momento, eu tinha falado 177, enquanto a gente está falando aqui, já está com 189, e isso está acontecendo. reparem, não tem nada, nada de golpista nessa carta. Isso é uma carta manifestando o reestabelecimento da lei e da ordem. Não tem conteúdo político, não fala de Lula, não fala de fraude em eleições, não é nada. Exorta as instituições a tomarem os seus caminhos. Só que, só que, isso é tão inédito que já tem gente, e eu já recebi um informe aqui, já tem gente, agora tem mais um general para ficar famoso, General Soares, Comandante Militar do Sul, acrescentamos eles à lista de generais famosos. Está na hora do Brasil conhecer quem são seus generais. O Comandante Militar do Sul teria, e ele pode negar, por favor, Comando Militar do Sul, negue, se for falso, eu só recebi isso, de militares, dizendo o seguinte, senhores, bom dia, alertem aos seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa é inconcebível. Eventuais adesões de militares da ativa serão tratadas no âmbito do CMS, na forma da lei, sem contemporizações. Bravo, General. Tchutchuca com alguns, mas Tigrão com outros, né? Parabéns. Eu quero ver se ele vai ser Tigrão na hora de fazer, cumprir o seu juramento à pátria, que é isso que está dizendo aqui. porque mesmo com essa ameaça e com a ameaça de outros bravos generais que preferem aterrorizar os seus comandados a tomarem uma atitude para cima, apesar disso, o número de assinaturas da carta não para de crescer. E eu, e isso, Emílio, demais aqui, isso reflete a realidade do exército. As pessoas pensam assim, ah, só tem vendido no exército, só tem carreirista. Ah, só tem patriota. Não. Tem carreirista, tem patriota. Tem gente mais corajosa que está disposta a morrer mesmo. E tem gente que fala assim, não, é melhor. Isso acontece. Tem em todos os lugares. Já tinha, meu avô contava em 64, eu me lembro muito do meu avô sentado à mesa assim, de lanche assim, da gente, e ele pegava, ele pegava o pão e tirava o miolo, eu me lembro muito disso, e ele ficava brincando com o miolo assim, do pão, fazendo as bolinhas, e ele ficava falando assim, não, em 64, foram os coronéis que empurraram os comandantes. E eu não estou dizendo que a gente vive um novo 64, eu só estou fazendo uma analogia aqui. Ele falava que foram os coronéis que empurravam os comandantes. e ele falava, e a gente olhava para o lado e falava assim, e fulano? Não, fulano, não dá para contar. E Beltrano? Não, Beltrano era nosso, mas agora já não é mais. Então, não é uma coisa nova. Claro que houve uma deterioração da qualidade dos homens que estão lá agora, mas não é uma coisa nova. É uma coisa antiga, uma coisa que já se repete, a natureza humana se repete. Eu sempre digo, e repeti ontem ali, eu sempre cito o Evangelho de Mateus que diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e há de desprezar outro. Então, esses comandantes do excesso, eles têm que decidir. Eles servem ao Brasil, ao povo brasileiro, ou servem ao establishment brasileiro? Mas você não acha que a saída disso aí vai ser política mesmo, ô Paulo? Eu acho que vai ser política essa saída, não tem outra maneira. Emílio, as pessoas às vezes falam assim, ah, isso não adianta, o que que isso vai causar? Eu não vejo nunca a história se movimentar de forma linear. Ação tal causa consequência tal. Geralmente, as forças da história, elas agem de forma muito dispersas. Uma coisa aqui tem um efeito que a gente não esperava, aí vem uma outra pressão daqui, aí vem uma outra pressão daqui, e a sociedade vai formando um consenso em uma determinada direção. E eu espero que a saída seja política. Eu, tendo nessa carta, uma exortação para que a saída da política aconteça. Mas eu, Paulo, não vejo mais desde o momento em que o Alexandre de Moraes rejeitou da forma que rejeitou um pedido legítimo, embasado, técnico, feito ao tribunal, e rejeitou ameaçando, rejeitou cuspindo na cara, desde que ele não respondeu às indagações feitas pelos militares em relação ao sistema eleitoral brasileiro, eu não vejo demais saída institucional para o Brasil. Sim. O que para mim, pessoalmente, Paulo, é uma desgraça. Você para para pensar, Emílio, o meu bisavô, o general Euclides, foi perseguido pela ditadura Vargas. O filho dele, o João Figueiredo, meu avô, filho de alguém que foi perseguido por uma ditadura, foi o cara que reestabeleceu a democracia plena e o governo de volta aos civis no Brasil. Ele falou desde o discurso de posse até o discurso que ele nunca fez, mas que existe o registro histórico de transmissão de posse para o Tancredo, que não aconteceu. Ele dizia o futuro do Brasil é uma democracia liberal como os países desenvolvidos. E, no entanto, hoje, eu vejo com tristeza que a população olha esse legado que foi construído a duras penas com o sangue da minha família e fala assim não deu certo e pede socorro aos militares. E eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Agora, o que eu posso dizer é um movimento de baixo para cima. É um movimento do povo que é visto pelas tropas, que é visto pelos comandantes, que está sendo levado agora, agora, né? Só agora, aos maiores comandantes e, no entanto, eu não tenho visto e aqui não é exatamente uma crítica, mas apenas uma constatação que o comandante em chefe, que é o presidente da república, está desaparecido. Está sumido, né? Desapareceu. Desapareceu. Eu estou falando isso, pode ser uma estratégia, pode ser que ele não queira se meter com isso, eu não acho que seja melhor. Mas eu acho também, mas eu acho isso também errado do Bolsonaro sumir nessa hora. Eu também acho, eu também acho, porque se... O Brasil acima de tudo, não é o Brasil acima de tudo? Acho que nesse momento... Não, estou de acordo. Se você tivesse pressão dos dois lados, de cima e de baixo, as coisas aconteceriam de forma melhor. Mas, eu não tenho todos os elementos que o presidente tem e eu tenho que conhecer o presidente Bolsonaro que aguentou muita coisa pelo Brasil. Então, talvez ele tenha os motivos dele, faz muito tempo que eu não falo com o presidente.